Oi turminha do G3, tudo bem com vocês? Olha, a Gatinaise está aqui para mais uma atividade super, hiper, mega legal, tá bom? Então, todo mundo pega a sua apostila, histórias em cena, página 43, que hoje nós vamos trabalhar em uma atividade com pedras. A Gatinaise trouxe esse bolinho de papel representando as pedras, tá bom? Então, ela trouxe aqui, olha, porque a Chapeuzinho Vermelho resolveu sair pela floresta um dia para separar pedrinhas, então ela pegou vários tipos de pedra. Então, lá na nossa atividade, ela pegou umas pedras cinzas e umas pretas, tá bom? Então, ela colocou aqui, só que ela quer separar essas pedras em saquinhos, então você vai pegar o seu lápis, olha aqui o lápis, e vai ligar as pedras correspondente a cada saquinho, tá bom? Essa primeira pedrinha aqui, olha, ela é cinza, qual é o saquinho que ela vai, hã? Muito bem, a gente tem as pedrinhas cinzas, então você vai pegar o seu lápis e olha, vai ligar até o saco de pedrinhas cinzas. A próxima, a próxima pedra é preta, cadê o saco de pedra preta, hã? Ah, muito bem, tá aqui, ó, então pega o lápis, liga até aqui. E assim por diante, eu acho que você agora dá conta de fazer sozinha, não dá? Porque você é muito inteligente e eu acredito no potencial da minha turma do G3, tá bom? Então, você vai definir essa atividade com a ajuda do papai, do vovô, da mamãe, do titio, da titia, quem estiver auxiliando você aí em casa, tá bom? Um beijão, um forte abraço e até a próxima aula, tchau, tchau!